Olá, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lá Duarte, sou esteticista há 11 anos e aqui neste canal eu compartilho dicas de estética, beleza, coisas que eu amo. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no canal que eu tô trazendo muitas dicas de estética e beleza pra você. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos onde eu vou falar sobre os principais aparelhos que você deve adquirir no início da sua carreira. A pergunta que eu mais recebo no Instagram é quais aparelhos eu devo adquirir no início. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá me seguir, que é a Lá Duarte, que lá eu posto dicas também, eu bato papo com vocês e mostro um pouquinho mais do meu dia a dia real. Então hoje eu vou trazer o primeiro aparelho que eu acho que é um dos essenciais e também vou fazer mais dois vídeos falando sobre os três aparelhos que eu acredito que pra mim é os mais importantes, tá? Se eu estivesse investindo hoje, seriam os três aparelhos que eu iria começar e há 11 anos atrás foi esses que eu escolhi pra iniciar minha carreira também. Então eu acredito que assim, nesses 11 anos isso não mudou, eles são os mais acessíveis e os que ajudam também na sua clínica de estética. Então hoje, a princípio, eu vou falar sobre o Ultrassol e depois dos outros vídeos eu vou falar sobre os meus outros dois aparelhos que pra mim é essenciais, tá bom? Então pra começar vamos falar do Ultrassol. O Ultrassol que eu escolhi pra falar hoje pra vocês é um que tem na nossa parceira da Shop Physio e eu escolhi ele justamente por isso porque lá na Shop Physio a gente tem um cupom de desconto então eu acredito que além dele ser em conta, com o nosso cupom de desconto vai ser ainda melhor, né? Esse aparelho é lá da clínica onde eu presto atendimento e ele é assim, maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão adorar porque é aquele aparelho que faz a diferença, é aquele aparelho que te ajuda a ter resultado e é aquele aparelho fácil de manusear. Então hoje a gente vai falar sobre o Sonopulse 3 da IbraMed. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse aparelho, continua assistindo o vídeo. O Sonopulse 3 ele é encontrado de 1 MHz ou de 3 MHz, que eles são compactos, né? Ou eles também podem ser juntos, como é este aparelho aqui, que ele pode ser o de 1 e o de 3 juntos também, tá? O de 1 a gente utiliza mais em fisioterapia, reabilitação e o de 3 a gente utiliza em estética. O legal desse aparelho é que ele tem protocolos prontos. O ultrassom a gente pode utilizar de 20 a 30 minutos no paciente. Indicações do ultrassom. A gente indicaria pra pacientes que tem queixas de gordura localizada, celulite, que incomoda, quer perder alguns centímetros a mais, a gente pode fazer o ultrassom, melhorar aquele aspecto da pele. A gente indica o ultrassom pra pós-operatório. Eu amo usar o ultrassom pra pós-operatório, ele me dá um resultado muito mais rápido em resposta de hematoma, edema, fibrose, tá? Então o ultrassom pra mim, assim, é um aparelho essencial na clínica. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como mexe o aparelho, como ele funciona, tá bom? Bom, amores, aqui atrás tem a opção de liga e desliga. Aqui tem a opção que a gente, o start e o stop, que a gente inicia ou para o aparelho. Aqui a gente faz a programação, então a gente escolhe ou menu ou programar. Aqui selecionar a gente escolhe o modo que a gente vai utilizar, pra cima ou pra baixo a gente vai escolher o tempo e tudo mais, tá? Aqui a gente vai selecionar os parâmetros que a gente vai usar no aparelho. E aqui a gente vai aumentar ou diminuir a intensidade do aparelho. Super simples de mexer. Aqui a frequência, a gente vai decidir se a gente vai fazer de 1 MHz ou de 3 MHz. Escolheu, a gente vai descer. A gente vai escolher o tempo que a gente vai utilizar. Então, se vai ser menos tempo e tudo mais. Descendo, a gente vai escolher a frequência e a gente vai escolher se a gente vai querer pulsado ou contigo. Feito isso, a gente aperta start. A intensidade a gente pode aumentar ou diminuir a qualquer momento, utilizando o aparelho ou não. Porque aí tá muito quente, a cliente não tá gostando, a gente pode diminuir na hora, tá bom? Aqui são os protocolos prontos que eu falei pra vocês. São muitos protocolos prontos de fisioterapia e reabilitação. Então, facilita muito o profissional na fisioterapia pra ganhar tempo também e tudo mais. Aqui terminou os protocolos de fisioterapia, a gente entra na parte de estética. Protocolo celulite, grau 1, 2 ou 3, ou gordura localizada. Então, se a gente escolheria esse, a gente vem com o protocolo, aperta de novo. Aí vem praticamente tudo pronto, né? Ele já coloca como deveria ser. E a gente só aumentaria os minutos, o quanto a gente gostaria de trabalhar na região. Voltando. Tem pós-operatório imediato. Pós-operatório tardio. Sonoforese. E é isso. Então, ele já dá protocolos prontos, que facilita muito na hora de fazer a aplicação. Este é o aplicador. E ele é bem molinho e muito leve. Facinho de manusear. O aparelho também é bem levinho, facilitando também levar a domicílio ao home care. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha tirado um pouquinho da dúvida de vocês. Então, pra mim, o primeiro aparelho que vocês devem adquirir na clínica de vocês é o Ultrassol. Porque ele vai te ajudar, assim, em inúmeras coisas. E você vai poder oferecer pra sua cliente algo a mais, tá? Lembrando que este Ultrassol a gente encontra na nossa parceira, na Shop Physio. E não se esqueça de usar o nosso cupom, que é LADOARTE, que vocês vão ganhar um super desconto nesse aparelho. E se você comprou, não deixa de ir lá no Instagram e compartilhar comigo, que eu adoro ver as comprinhas de vocês, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!